Fala galera, e a grande ilusão acabou de chegar na Netflix, antes de começar a crítica da minissérie, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda e como ajuda aqui o canal da Take. Na minissérie, a história é centrada em Maia, uma ex-destaque do exército, cuja vida se desfaz enquanto ela luta com a recente perda de sua irmã Claire e de seu marido Joe em um curto espaço de tempo. Lutando contra o trauma dessas perdas, lidando com questões militares não resolvidas que mancham sua ilustre carreira, Maia se vê perdendo contato com a realidade. No estilo clássico de Alan Coban, a narrativa toma um rumo estranho, prometendo ainda mais intriga. Após o enterro de seu marido, o mundo de Maia fica abalado quando ela o avista em uma câmera de babá, aparentemente vivo e bem. Isso é fruto da imaginação dela? Uma enxurrada de pistas enganosas, reviravoltas inesperadas e revelações sugerem fortemente o contrário. No entanto, convencer os outros dessa verdade é um desafio totalmente diferente. A sogra de Jude, Maia, permanece firmemente cética, expressando abertamente sua crença de que seu filho foi sempre bom demais para o nortenho endurecido que Maia é. A série consiste em oito episódios emocionantes, onde a polícia e a própria Maia estão em uma missão para descobrir a verdade por trás dos assassinatos de sua irmã e de seu marido, investigando o verdadeiro motivo por trás desses eventos trágicos. E essa aqui não é a primeira vez que a gente vê o acusado ou o familiar da vítima resolver o problema com as próprias mãos para buscar justiça, sem o acupamento da polícia. No entanto, a série se destaca na construção de um suspense intenso, deixando os espectadores ansiosos pela maratona devido aos seus finais cativantes, que mantêm uma grande sensação de tensão e uma narrativa em ritmo constante, sem se sentirem lentos em suas revelações. A série prende instantaneamente o público, sua narrativa convincente tece uma complexa teia de intriga em torno de Maia, lançando dúvidas sobre cada personagem como potencial culpado. A personalidade enigmática de Joe adiciona uma camada intrigante, inicialmente evocando empatia após sua morte prematura, mas à medida que cada episódio se desenrola, eliminando as camadas de seu mistério, o sentimento muda, criando uma evolução fascinante na percepção. A narrativa perfeita e o desenvolvimento dos personagens mantêm os espectadores atentos, antecipando ansiosamente cada reviravolta e revelação. Mergulhando ainda mais profundamente no mundo fascinante que a série tem, o roteiro tece habilmente uma narrativa intrincada e cativante que telaça intrinsecamente todas as facetas do mundo de Maia, com o funcionamento e a dinâmica movimentada da delegacia de polícia. Sua capacidade de mesclar esses elementos, sem perder a atenção do público, fala muito sobre o trabalho artesanal que tem o roteiro. Apesar de não se aprofundar no material de origem, a adaptação dessa série aqui é uma prova de notável qualidade que mantém. A execução visual dessa série eleva a narrativa a novos patamares, oferecendo uma experiência fascinante e visualmente deslumbrante que cativa e encanta os espectadores. A atenção meticulosa aos detalhes e a fotografia hábil culminam numa viagem verdadeiramente envolvente e convincente que deixa uma impressão duradoura. Os problemas do mistério começam a se resolver a partir do quarto episódio, ainda que parcialmente. Pessoalmente o ritmo acelera um pouco aqui, à medida que os espectadores começam a fazer conexões com as informações fornecidas. A história que começa com a morte do irmão e do marido da Maia evolui para o indivíduo de medicamentos farmacêuticos, levando uma narrativa mais complicada. No entanto, parecia que a série poderia ter se aprofundado na explicação de como a empresa estava fazendo esse uso indevido das drogas, em vez de apenas apresentar representações superficiais. O episódio final também é assim, ele amarra impecavelmente as pontas soltas, investigando profundamente a intrincada tete de conexões entre os personagens e revelando a verdade por trás dos assassinatos, que mantiveram o público sempre em dúvida. Ele navega com uma anestria pelo labirinto de mistérios, esclarecendo as motivações e as ações de cada personagem, sem deixar dúvidas. No entanto, no meio dessa resolução, uma cena ambientada a 18 anos do futuro emerge nos momentos finais, uma escolha narrativa que parece um tanto discordante e deixa certos fios pendentes, deixando mais os espectadores perplexos do que satisfeitos. A série oferece uma narrativa emocionante que entrelaça intrincamente temas de perda da traição e busca pela verdade. E toda essa narrativa atrai para um mundo onde a realidade desvendada de Maia confunde os limites entre a verdade e a ilusão. A série cria suspense com maestria, utilizando reviravoltas inesperadas e arcos de personagens atraentes para manter os espectadores tensos. Enquanto a resolução dos mistérios centrais encerra, o episódio final introduz uma cena de arte ambientada realmente nesse futuro distante, deixando esses fios narrativos muito pendentes. Apesar disso, a série é uma prova de sua narrativa cativante, desenvolvimento contínuo dos personagens e execução visualmente deslumbrante, oferecendo realmente um acerto para o público para assistir essa minissérie. Galera, coloquem nos comentários o que acharam de grande ilusão para que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, viva o sonho aqui!